Bom dia pessoal, Hazar e Lahar. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é um assunto que muitas pessoas já se perguntaram sobre ele, sobre o que a Torá diz aos filhos de Israel sobre uma terra que mana leite e mel. Claro, aqueles que andam sobre a terra dos mortos, que é a interpretação literal das escrituras hebraicas, não podem compreender este mistério. Somente aqueles que andam na terra dos budas, na terra iluminada da compreensão divina, tiveram a sua consciência catapultada ao nível chamado Satori, no Zen Budismo, que é o mesmo que Binah na árvore das vidas, que significa a compreensão divina sobre os mistérios escondidos. Então, Parashah Shelach L'Hah, que nos conta acerca da Ordenança do Sagrado, a Moshe, nosso Mestre, de enviar espias para espiar a terra de Canaã. No princípio da Parashah, está dito Traduzindo aproximadamente, E é muito interessante aqui os termos que são usados. Por exemplo, no começo está escrito Shelach L'Hah Anashim, as letras finais de cada uma dessas três palavras, Shelach L'Hah Anashim, que são HET, que é a oitava letra do alfabeto hebreu, a letra HAF, que é a décima primeira letra do alfabeto divino, e a letra MEM, que é a décima terceira letra do alfabeto divino. Juntas, elas são sofeiteivos da palavra HAHAM. Ou seja, aqui essas sofeiteivos formam as iniciais de HAHAM. Então, quando Hashem ordena Moshe enviar espias, ele está dizendo Envia homens sábios, porque HAHAM quer dizer sábio. Então, Shelach L'Hah Anashim, depois vai TORU, e aqui nós temos as palavras, as letras da palavra TOR, que significa instrução, instrução, que são a raiz da palavra TORAH. E aqui, NOTEM, que é de DAR, do verbo DAR, NOTEM, NUM, TAV, NUM, SOFIT, são as letras, são as rocheiteivos, as iniciais de NODEA TORAH TANISTAR, o conhecimento da TORAH escondida para os filhos de Israel, Então, aqui nós temos um segredo. Que segredo? Que já alude o que seria esta verdadeira terra de Canaã. Lá embaixo, no verso 24, aqui no verso 24, está escrito, Traduzindo seria, E aquele lugar, chamaram as torrentes de Eshcol. Por quê? Por causa, que está dizendo, né? Do cacho, que eles cortaram, que cortaram daquele lugar os filhos de Israel. E aí se fala de, que precisou de duas pessoas, tradição, né? Para trazer aquele cacho de uva gigantesco da terra de Canaã. E também, em seguida, né? Deixa eu ver onde está aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Que lá, eles encontraram os homens poderosos, né? E também os filhos de Anak, os gigantes. Claro, como disse, né? Aqueles que caminham sobre a terra dos mortos, vão interpretar sempre, literalmente, o que é proibido. Como Talmud, mesmo nos aconselha, o estudo da TORAH deve começar pela TORAH, TAMISTAR, pela TORAH oculta, e nunca pelo literal, né? Muito bem. Então, aí fala de terra que mana leite mel. O que seria, então, terra que mana leite mel? Terra alude a malrute na árvore das vidas, que é o mundo físico, e que é a literalidade, a interpretação literal da TORAH, chamada terra. terra, né? Leite, né? Leite, né? São as metáforas e alusões, que nós podemos extrair do texto, né? O mel é o DERUSH, é os MITRASHIM, são os estudos, então, a compreensão produzida por esses estudos, que é como extrair mel, e por isso, então, é chamado, né? DERUSH. E, finalmente, né? O vinho, representado aqui pelo cacho de uva gigantesco que eles trouxeram, e o vinho, a palavra IAIN, tem a mesma guematria da palavra SOD, que é MISTÉRIO, e a luz de acabalá, né? Então, eles encontraram lá os ANAQIM, os filhos de ANAQIM, que o Zohar nos ensina que essas pessoas eram gigantes na TORAH, eles conheciam mistérios profundos da TORAH, e quando os espias viram isso, eles ficaram com medo deste conhecimento profundo, né? Representado pelos cachos de uva gigantesco, porque essa palavra que aparece aqui, né? ESHKOL, né? De fato, nós perguntamos o que significa ESHKOL. Se você procurar por isso, no Google, por exemplo, você não vai encontrar, né? Uma explicação para ESHKOL, né? ESHKOL, se nós permutarmos, usarmos TEMURÁ nesta palavra, ela vai ficar, né? Vê a SHEALEHA, né? SHEALEHA, que é, questione, e pergunte, né? Sobre estes mistérios divinos, que estão na terra de Canaã, que depois, então, se tornaria a terra de Israel. E o que é Israel? É o nível, né? É um nível de espiritualidade, de compreensão elevada, que é chamado Israel. Por quê? Porque Israel tem a mesma guematria, o mesmo valor numerológico, de Atsilut, que é o mundo da emanação na árvore das vidas, né? Que é o mundo dos segredos não revelados. Por exemplo, né? Nós aprendemos que existem quatro ferramentas para se estudar a Torá, né? Que é o Pishat, que é a interpretação literal, né? Então vem o Remês, que são as metáforas e alusões, né? Os Derashim, o Derushi, que são esses estudos, para extrair compreensão do texto, e o Sod, que é o segredo. Essas quatro letras iniciais, de Pishat, Remês, Derashi e Sod, formam a palavra Pardês, que é pomar, secreto, paraíso, da consciência espiritual elevada. Então o Pishat é o mundo de Malruti na árvore da vida, que é a literalidade, que engana, cria religião, falsos dogmas e doutrinas, escravidão, né? Então nós temos a letra Reish, né? Que é o Remês, que então vai aludir ao mundo, né? De Etzirá na árvore da vida, onde tem as seis Midot, né? Resta de Gevurá, Tiferet, Nessar, Rod, e Sod. Depois nós temos os Derashim, né? E que se tornam os Midashim, que estão associadas então ao mundo de Biná, que é a compreensão divina na árvore da vida, e finalmente a letra Samer, que é o sódio, o segredo, que é o mundo oculto, acima de todos os mundos, que é então o mundo de Atzilut, que tem a mesma guematria de Israel. Então nós precisamos alcançar, esta consciência. Então o que é terra que emana Leite Mel? Nunca foi uma terra física. É um segredo espiritual da Torá. Por exemplo, o rei Davi nos diz, no Terrelin 32, verso 9, né? Não sejais como o cavalo ou a mula. Eu vou até aqui, abrir aqui, no Terrelin 32, vamos achar aqui o Terrelin 32, no verso 9, né? Aqui. Onde, então, o rei Davi diz, né? Ele fala assim, olha, Al-ti-rei-u-ka-sus-ka-peret. E aqui, a palavra para a mula é peret, que é uma palavra escrita com defeito, porque falta nela a letra Samer, porque ela tem as três letras iniciais, de Pichat, Remes e Derash, que são os três métodos de estudo. Mas falta a letra Samer, que é o sódio, o segredo, o Zohar sagrado, a Kabbalah divina. Então, o Zohar diz que aqueles que não estudam, que rejeitam o estudo da Kabbalah, do Zohar sagrado, eles causam um defeito na palavra Pardes, derrubando a letra Samer da palavra Pardes, e ela se torna Pered, que é mula. Então, o Zohar diz, aqueles que caminham pelo Pichat, pelo Remes e pelo Derash, primeiro, são comparados a pessoas que caminham sobre uma mula. No entanto, há uma outra palavra para a mula, que é a palavra Hamor. E os mestres antigos costumavam, a caminhar sobre o lombo das mulas. Mas, como é proibido se associar com este animal, imediatamente, quando eles subiam no lombo da mula, eles começavam a falar dos segredos da Torá, que é o Sode, para agregar e puxar a letra Samer, para a palavra Pered, que é mula. Então, nesse ponto, esse animal se torna Hamor, e Hamor tem as letras iniciais de Rham, Mufla, Verav, Rabanan, que significa, um mestre maravilhoso, e mestre de mestres. Então, gente, essa é a nossa lotos do dia, sobre terra que mana leite e mel. Envia para ti, homens sábios, homens que cultuam a sabedoria, e não a interpretação literal, que é veneno. Por exemplo, para encerrar, a Torá diz que quando Israel chegou a Mara, e foram tomar as águas, eram amargas. Eles não podiam tomar aquelas águas. Então, Moisés tomou uma arvorezinha, e jogou nas águas, e se tornaram doces. A arvorezinha é a árvore da vida. Quando nós interpretamos, as águas da Torá, porque a Torá é chamada águas, porque a Torá foi criada pela letra hebraica, Mem, que é a inicial da palavra, Main, que é água. Então, ela se torna veneno, e mata, porque veneno cria religião, e religião é veneno. Mas então, Moisés chega e joga uma arvorezinha nas águas. O que é essa arvorezinha? É a árvore da vida, da onde emanam os mistérios da sabedoria da Torá. E então, as águas se tornam doces. Então, gente, terra que emana leite e mel, envia para ti, homens sábios. Razá, irá lá. Música Música Música